Olha meu molho, tá vendo meu molho? Tem óleo? Não tem, né? Tomate, cebola, pimentão, alho, agora eu vou colocar o que? Um pouquinho de água, um pouquinho de água, tá vendo? Já que eu falo, óleo é só um x, vamos ver o que vai durar, olha, tomate, o que tá acontecendo, tá vendo? Olha, já fiz, coloquei um tomate grande, coloquei uma cebola, pimentão, alho, e agora eu vou colocar o que? Agora eu vou colocar aqui, ó, com molho, tá vendo? Agora eu coloco o molho. E depois eu vou colocar aqui o macarrão, tá vendo? Se o meu marido quer o macarrão, eu faço assim, tá vendo? Porque não engorda. Mínimo de óleo, tá vendo? Olhe, só fazer o molho pra ficar assim, ó.